Alô, alô, alô Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trouxe pra vocês um vídeo totalmente diferente, uma nova série que eu pretendo aí Eu não sei muito bem o nome, talvez o nome seja Passatempo Perguntas, respostas Vídeo alheio, eu não sei, eu não sei como vai se chamar isso, mas Antes de mais nada, eu quero que você preste atenção aqui, porque eu sei que vai ter muita gente que vai estar falando que eu estou copiando Mas, se vocês podem analisar, é algo que eu estou trazendo, misturando, Sky Responde E muitas perguntas alheias que vocês passam pra mim no Twitter e no canal também Eu estou tentando trazer alguns tipos de vídeo onde seja algo diferente, algo que eu estou gostando de fazer E algo que me aproxime um pouco mais de vocês Algumas coisas aleatórias pra ver quão louco vocês são Então, beleza? Antes de você querer criticar, pense um pouco e releve as coisas Belezinha? Muito obrigado e é isso aí Então, espero que vocês gostam desse vídeo Se vocês gostaram, já sabem o que deve fazer Então, bora pro vídeo que vai ser muito bacana Bora Vocês podem ver, eu estou de visual novo Não que mudou nada Vamos fazer uma comparação Nossa, gente Piorou Já pensou se chovesse chocolate? A gente ia se molhar todinho Meu Deus, mano Essa menina, ela... Ela é... Olha, me surpreende Hoje é aberto que se cuidem Porque o docinho chegou Quem é mais velho? O sol ou a lua? Saber? Deve ser o sol Porque, tipo... Não, não sei Na moral Fiquei curioso Vamos ver a resposta A lua Porque ela sai à noite E o sol sai de dia Existia um pintinho Que se chamava relã Sempre que chovia A relã piava Não Não, não Não, mano Não, não, não Para, para, mano Ô, coisa ruim Tem um alemão Um italiano E um brasileiro Na força E o informado fala Que quer por último O italiano pizza O alemão torta Brasileiro Morango Mas não está na época Eu espero Eu entendi Eu entendi Agora, mano Meu Deus Isso é gênio Ó, vou explicar Para vocês Que não entendeu ainda Tem um alemão E um italiano E brasileiro Na forças Quer dizer Forças armadas Exército E o informado Foi informado Fala o que Que eles querem Por último Porque, tipo, eles vão Para o batalho Então eles podem morrer Então eles querem O que que eles querem comer O que que eles querem fazer Por último Porque se eles morrer Pelo menos eles fizeram o último O italiano pede uma pizza Porque na Itália Pizza O alemão uma torta Né Quer comer uma torta Porque, né Talvez ele nunca mais vai comer E o brasileiro Um morango Mas ele não está na época Então ele quer esperar Entendeu? Meu Deus Essa é por... Não Essa é para arrebentar A boca do balão Estourar o pau no gato Todo mundo tem problemas Até o Frank Stein Frank Stein Entendeu? Tchau Mano Eu achei um aqui Que olha Meu amigo Meu amigo Meu Meu amigo Não, você tem problema Não, você é de bater, ó Palmas Qual É o melhor casal De animais? Os patos Porque eles se casam Para toda a vida Enfim A câmera descarregou E bora conversar aqui de novo É o seguinte Agora eu mandei lá Mandei lá no Twitter Enfim Vamos ver o que as câmaras Estão mandando aqui para mim E vamos ver o que mandaram agora Tá Vamos lá O cara mandou aqui Meu pai Cantada Não, essa eu preciso ver Gata Eu não entendo de carro Mas meu coração é para ti Foi boa Foi tão... Malandro é o pato Que já nasce Com os dedos colados Para não pôr aliança Boa Essa foi muito boa Na moral Essa foi muito boa Arroz Feijão É bom Ou melhor O melhor medo É você começar o campeonato Porque É um dia Eu como Não, essa aqui é muito boa Muito verdade Essa aqui Muito verdade Verde é um limão A uva é roxa Esse ano está acabando E eu ainda faço papel de trouxa Isso foi muito bom Na moral Muito bom Muito bom Muito bom Enfim O Skyzinho vai nessa Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele seu like Comenta aí Não se esqueça De seguir eu no Twitter No Facebook E no Instagram Está tudo na descrição Vai lá Para você não perder Esses vídeos diferentes Que eu pretendo trazer Belezinha Então aquele abraço Eu conheço Falou e Fui Fui Obrigado.